Bom, eu vou jogar uma de Monogreen agora A gente estava falando desse Monogreen Essa lista de Monogreen, ó Ela é um pouquinho mais pesada, né O foco é nesse daqui, tem aqui uns artefatos e tal Não é tão voltada pro Drop 1 Mas eu acho que nesse metagame assim, mais mid-range Até que funciona bem Tá, então vamos jogar uma vez o desafio do metajogo com o Monogreen Quando vai ter a rotação? É em setembro E bem-vindo de volta aí, Amar Monogreen Não sei se Monogreen é forte Monowhite? Não, White Win já era Não tá muito bom no meta não Nossa, lá tinha uma nostalgia essa mão aqui, né O bom e velho Monogreen, né O Orzov, é assim, eu acho que o Monogreen tem muita meta ruim nesse meta, concordo A vida do Monogreen não tá fácil não Não, ele faz live na Liga Magic Na Liga Magic, acho que é segunda e quarta Oh, não é? Hum A vantagem do Monogreen nas Mirrors de Agro é que esse bicho aqui é muita diferença O poderoso Troll Vetusto Ah, o Rayset também é Mas agora a gente vai fazer a jogada decisiva aqui O final countdown É meio que um grulo lobisomem, só que nem tanto daqui do oponente O oponente segue visitando Bom, se eu transformar a Mainland em 4-4 Eu posso obrigar o oponente a ter que dar dois bloques horríveis Porque se ele der só um bloco, passa 11 Eu acho que essa é a play mesmo Ele tem que dar dois bloques horríveis para não morrer Bungering 7 por causa da carroça, é verdade O começo do formato era bem isso Bons tempos né E a serenidade de Sanduba Ah, tem que ser né mano Ele vai ficar se estressando por causa de Magic Tem tanto problema na nossa vida, no mundo e tal Aí você vai parar para pensar Nossa, o universo me odeia porque eu não comprei meu terceiro terreno Tipo, parece uma coisa tão menor, sabe? Tem que ver Hummm Segundo eu não sei, mas quando eu não venho... Hummm Sei que os caras estão me sacaneando né O Jeskai não seria bom? O Jeskai é bom É uma boa Vrumm Naia Runas não... Naia Runas não ainda não Se for de meia, se for real Pois é Eu acho que nessa match O veículo é interessante Na verdade Porque o veículo Me ajuda a dar draw E ganhar recursos Acho que eu vou tentar um jogo assim Um pouquinho mais interações Trocas Esse veículo é bom, ele é legal Eu gostei dele também Ele é tipo um tomo, mas ele é um tomo agressivo Nesse mundo aí de planning out E remoções globais e tal Um veículo vem bem recalhado E vendo por que ele está achando o modo green Com essas modificações Olha Para esse tipo de match aqui Que eu entrei É bem interessante Mas seis terrenos não vai rolar O carro dos anjos Passando a sua rua Ah não No draft é absurdo Fora que o Izete Artefatos Já é um deck de gerar valor Então tipo Hum 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 Esse tovolário aí Deu uma quebrada Esse tovolário aí É oponente Mas assim você vacilou De ter descido o bicho antes do combate Deu uma quebrada Deu uma quebrada Eu vou adorar ficar trocando recursos só, eu tenho o salte em banco, eu tenho a pista, dá para ficar jogando esse joguinho assim de trocar recurso numa boa, eu acho. A Arlinha é um pouco chata. Mas aí o oponente agora foi inocente, perdeu dois lobos, não matou o Troll e perdeu Arlinha também de brinde. Menino novo, né? Foi inocente. Ah, essas duas Ranger Class agora que foram chatas, hein? Nossa oponente, mas aí você está me entregando os recursos, né? Caiu na pegadinha do veículo aqui, mano. O oponente continua trocando, mano. Tipo, ele acha que vai trocar e a Ranger Class vai gerar mais valor aqui, tipo a loba e o... O oponente continua trocando, mano. E as paradas aqui, mano. It's coming, rumbling, rumbling... Esse rixo aqui foi bom, hein? Vem! Vem! Vamos lá. Monogreen é muito bom em mirro de bicho. Olha que eu nem comprei o fintiço que põe duas fichas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente faz um tripular maroto. Vamos lá. Copia o trollzão aqui. Safe. Valor! É o carro dos gatos que está passando aqui na rua. É o carro dos gatos passando na sua rua. Assim, eu respeito bastante o oponente que ainda está tentando. O respeito é real. Monogreen, pessoal. Monogreen, pessoal. Monogreenzão. 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 As vezes o seu avô não era um deck builder tão bom É que o Monogreen tem muita vantagem Contra outros agros Um dos motivos pelo qual o Lobisomens nunca jogou muito No Standard É porque quando o Monogreen era o deck mais jogado O Monogreen só dizimava o Lobisomens Tipo A combinação de Troll Vetusto E Blizzard Brow É demais Blizzard Brow é muita vantagem em Mirror de Agro E o Troll Vetusto também É muito acima da curva E quando morre continua girando valor Bom e velho Whitewine Valor Oh Strawberry Liquor aí Chegando com um subzão Obrigado pela força Strawberry Liquor Valor Valor mano Tamo junto Salve salve Libertadora Forasteira Ou Vetusto Acho que é melhor dobrar a jogada Eu acho que é melhor dobrar a jogada No Magic No design mais moderno Desses últimos anos Verde foi tipo a melhor cor É por isso que Eu me dei bem de verde um pouco Já a hora mais vira ficha excelente com a carroça Assim Agora esses bichos aqui Que são excelentes Contra o mundo O Kataro é sempre brutal Tipo assim Eu até queria que ficasse de noite Pra esse bicho transformar Mas daí esses vão transformar Aí vai ser horrível mano Se isso acontecer Tava demorando pra ela aparecer também Não 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 Tá Mas daí Tem uma Não Não Que Não Não Eu Eu Tchau, tchau. Eu vou segurar esse mamute na mão pra descer como bicho mesmo, só pra não flipar os... Ai, sério... Nossa, é sempre as melhores cartas, velho... Ahn... Se não Deus, você acha que o Reinset é uma verdade pra ver jogo em outros formatos? Depois de tempo tem potencial de combo? Ah, eu acho que o Reinset é uma carta decente assim, mano. A gente tem chance de jogar em outros formatos até. Não, eu acho que pode jogar Histórico, Pioneer... Ele é uma ameaça mid-range bem decente, mano. É, talvez Modern pros padrões de hoje seja demais, mano. Mas quem sabe, no nosso Boomer Modern lá, eu acho que daria pra jogar o Reinset, tipo... Um Reinset ali no side do Valakut, mano. Perdi esse jogo, os cátaros ganharam demais, mano. Os cátaros ganharam totalmente a partida. Mas esse oponente aqui não recebeu memorando que o White Wind não é mais bom, mano. No Jund, é... No Jund, daria pra rodar um no side, sim, exatamente isso, mano. Um... Vou diminuir 2 Getustas, acho. Tentar jogar com uma curva um pouquinho mais baixa. Também que, na real, dá pra tirar uma Land. Porque eu diminui a curva 24, acho que é bom já. Jund que é Louros, mas no Boomer Modern, pô. No Boomer Modern, os Companions são banidos. Por sinal, né, galera, deixa eu avisar de novo. Nessa semana, eu e o Tio Vini, a gente vai organizar um campeonato chamado Classic Modern, né? Que seria o Paper Boomer Modern, de forma jocosa. Mas é um torneio modern com... No Magic Online. Vai ser nessa quarta-feira à noite. Aberto pra toda a comunidade. Tem uma premiação da hora. A gente vai premiar... Tem Snapcaster, Tarmogoyfs, Comando Críptico Promo, crédito nas lojas parceiras. É uma premiação top. Modern no Magic Online. Gratuito. Só que tem uma pequena diferença. Algumas cartinhas são banidas. Além da Banglist normal. Não vai poder usar nenhuma carta de Modern Horizon 1, Modern Horizon 2 e Companions. Então, sim. Eu acho que nesse formato dá pro Ring 7 jogar. Prêmios Boomers, exatamente, mano. É Modern. É gratuito e tem toda essa premiação aí em jogo. O Magic como deveria. Exatamente, mano. É o Modern como ele deveria ser, cara. O Modern do jeito que o Ricardinho queria. O Ricardinho queria que o Modern foi assim. Ele me disse. É verdade, mano. Ele falou... Hey Sandwich. The Modern I wanted all the time is this. This is the Modern, bro. Não, não pode desbanir a Twin. A lista é a mesma de banidas. Não é lista modificada nem nada. Então, tipo assim. Eu sei que Mox Opal pagou pelos crimes de outras cartas. Bridge From Below pagou pelo crime de outras cartas, mas... Queiro de Ape. Queiro de Ape. Ótimo. Bridge? A Bridge pagou pelos crimes do Hogak, velho. Te garanto que se você desbanisse a Bridge agora ela não iria fazer nada. Absolutamente nada. Ela seria total Boomer Card, mano. Ah, mas esse topo é bom, hein, amigo? Nossa, esse adversário do topo aí foi uma boa compra, hein? Rapaz... O cara é bom, velho. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Ah, pior que eu não tenho a terceira nevada. Que nojo, velho. ARGH! Vou tentar comprar uma na nevada, velho. Tá, vou ter que fazer uma jogada meio torta também. Dá pra lutar assim, né? Talvez fosse melhor só ter feito essa jogada mesmo e descer do Tron, né? Mas ok, o oponente não topdecaria outro adversário, né? Ele não faria isso comigo. Rei Dani... É, Rei Dani meio que não faz nada, né? Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai cair no beat daquele Tour Incolor no deck Monogreen? É, que eu tinha dado draw, né? Ele podia cair nesse beat. Preciso começar a atacar ou eu vou perder esse jogo. Só poderia comprar outra remoção também, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, será que os voadores serão too strong? Tô achando que vai, mano. Mas eu botei um monte de mesa justamente pra ver se pelo menos eu ponho medo no adversário, né? É que eu não consigo bater 20 na volta. Eu tenho que comprar outra remoção. Eu tenho que comprar outra remoção. Eu tenho que comprar outra remoção, que droga, mano. Ah, 4, 8, blá, 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 blá. Deixa eu pensar. 7... 10... 16... 20 de dano. É que ele não precisa tomar tanto dano, ele poderia dar alguns bloques. Mas eu acho que o meu melhor jeito é atacar loucamente. Ah, droga. Perdi. Só ele ativar os voadores, porque eu tô com exatamente 5 de vida, mano. Um de vida a mais, esse jogo era outro, mano. É, nem adianta eu descer bicho. Eu vou passar aberto e blefar, mano. Ah, se o oponente cair no blef. É que o oponente tá muito atrás no jogo, ele não tem opção também. Eu deixei ele numa situação onde não vale a pena ele fazer outra jogada que... Não seja ativar os terrenos, mano. A vida é dura. Devia ter subido Tungle Trap nessa meta, acho. Tungle Trap teria feito diferença. Ai, ai, ai. Tchau. . . . .